A palma da mão! Tchá, 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 tchá! Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei eu estar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo e a paixão Chama que molhou meu coração Sou tão dependente de você Pode começar a dançando aqui, ó Vem meu céu, onde eu venho, meu rei querendo Todo mundo vem meu céu Levanta a mão pra cima e quero que todo mundo cantando bonito assim Ai, 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 ai Cadê o barulho, meu amor? Com a concorrente, o senhor E o programa tá bonito ou não tá? Você é minha luz, estrada, meu Vocês Sou tão dependente Você Chama que a ninguém tá fofo, tá paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente Você Vem meu céu Vem meu céu Vem seu coração Mais um Quero ouvir todo mundo cantando bem alto o som da voz Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor, esse amor não vai ter fim Acabar esse amor Esse amor não vai ter fim Ei, Paulinho!